Olá gente, tudo bem? O primeiro passo é conectar a internet, pode ser o Wi-Fi ou redes móveis do chip. Vamos voltar para a tela inicial, clicar três vezes no botão Home para ativar o TalkBack. Esperar ela parar de falar. Agora vamos fazer uma letra L na tela. Vamos em configuração de TalkBack, clicamos duas vezes. Agora podemos desativar, clicando nos dois botões de volume ao mesmo tempo. Dá OK. E vamos descer, OK duas vezes. Vamos descer até a opção Ajuda e Feedback. Na primeira opção aqui, vamos clicar no meio do vídeo, em seguida nesse reloginho que aparece na parte de cima. Aqui. Vamos redirecionar para a internet Samsung. Vamos aqui. Selecionar essa opção. E aqui vamos digitar o seguinte site. Venimhome.net barra bypass. Vamos abrir essa janela. Vamos precisar baixar dois arquivos. Primeiro, o frpvnrum.apk. Vamos instalar. Depois, o settings.apk. Vamos aqui em favoritos. Histórico. Histórico de downloads. Vamos instalar primeiro o settings.apk. Ele vai bloquear. Ativamos as fontes desconhecidas. E vamos instalar o aplicativo. Vamos abrir. Vamos em segurança. Aqui é a tela de bloqueio e segurança. Ué, entrou errado. Volta. Tela de bloqueio e segurança. Vamos em outras configurações de segurança. E desativar o administrador do dispositivo. Aqui. No meu caso, já está desativado. Se estiver ativado, você desativa. Agora vamos em aplicativos. Gerenciador de aplicações. Clicamos nos três pontinhos aqui. E mostrar sistema. É a primeira opção aqui. Vamos pesquisar por Google Play Service. Procurar o Google Play Services. Aqui. Agora vamos desativar. Desativar. Vamos voltar. E instalar o segundo aplicativo. Que é esse aqui. Próximo. E instalar. Isso aqui demora mais um pouco para instalar. Então é só aguardar. Lembrando que se der certo. Inscreva-se aqui no canal. Deixe seu like para ajudar. Agora concluído. Vamos de novo no Settings. Apk. Instalar. E abrir. Agora vamos em contas. Adicionar conta e conta do Google. Você deve colocar um e-mail. Que você saiba a senha. Para fazer login no celular. Vou adicionar o meu e-mail aqui. E agora eu vou colocar a senha. Pronto. Agora vamos concluir. Ele vai dar um erro. É normal. Isso. Agora vamos ativar. O que foi desativado. Primeiro vamos em segurança aqui. Outras configurações de segurança. Administradores. Vamos ativar. Agora vamos ativar também. O Google Play Service. No gerenciador de aplicativos. Mostrar sistema. Novamente. E aplicativos desativados. Vamos ativá-lo. E agora podemos reiniciar o celular. E agora podemos... E agora podemos ativar a senha. E agora podemos ativar. Vamos sair aqui Agora você pode iniciar o celular normalmente Pode ser que deu um erro Vamos em próximo Aceitar os termos, concordo Lembrando que essa parte Ela pode demorar bastante Então se estiver demorando Só põe o celular no carregador E deixa que ele vai iniciar O meu demorou bastante Ele vai aparecer essa tela aqui Conta adicionada Se ele ativar o TalkBack É só desativar desse jeito aqui que eu fiz Próximo Aqui também demora Então você tem que aguardar Próximo Agora não Não precisa de senha Ignorar mesmo assim Vamos pular essa etapa Não precisa de previsão do tempo E finalizar Vamos finalizar Agora vamos em configurações Para restaurar o aparelho de fábrica Fazer backup e definir Restaurar padrão de fábrica E zerar o dispositivo Vou apagar tudo Agora é só aguardar o aparelho ligar Ele vai ligar normalmente E você já pode adicionar a sua conta Google Espero que tenha ajudado Ficamos por aqui E até uma próxima E até uma próxima E aí Obrigado.